Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao primeiro sol para nós do ano, e hoje com o nosso convidado especial, Diogo, Diogo Batis, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Olha, e como é que está o Leandro? O Leandro está a super estar bem, sim, está a super estar bem, está a jogar no futebol com o do Porto. Pois, está com uma carreira em ascensão. A subir ao máximo, sim, isso é uma vida. Olha, acredito que está a ser especialmente gratificante para ti fazer esta personagem. Sem dúvida alguma, estou a adorar mesmo fazer o Leandro, estou a adorar todos os atores que pertencem ao Coração de Ouro, eu estou a gostar muito de conhecer todos, eu tenho um núcleo muito, muito bom. Já viste o que é, ter uma mãe como a custódia, um José Raposo como pai, é brutal. São incríveis, são incríveis, e eu divirto-me todos os dias, aprendo todos os dias com eles, e estou a gostar imenso, tal como a Diana também e o Diogo Batista. Sinto-me que são muito de uma família, e isso é totalmente importante para que transmita a união da família, não é? E eu acho que isso acaba por passar um bocadinho. É verdade, passa mesmo. Exato. Olha, Diego, tu não és do Norte, não és do Porto, não é? Não, não, não. Em relação à pronúncia, é engraçado porque tu consegues chegar lá muito bem. Treino-me muito. Eu tento, não é? Eu, pelo menos, tento ao máximo fazer, aproximar-me à pronúncia do Norte, não é? Agora estás a fazer um bocadinho. Às vezes fica, quando sai do estúdio, às vezes fica o sotaque porque eu, basicamente, sempre que decoro o texto, é sempre com pronúncia e tento sempre fixar com pronúncia, para que depois chegue ao decor e já o consiga fazer com a pronúncia, não é? Mas eu não sou do Porto, nunca fui do Porto e basicamente foi, pronto, treino-me, que é o que eu adquiri o sotaque. Sim, o que demonstra que és um bom ator. Ah, muito obrigado. Olha, eu ainda me lembro de ti, pequenino. Exato, há muito tempo. É verdade, e é assim que também tu viu crescer imenso, com novelas, séries nas quais tu participaste. Exato, Rebelo do Ei também. É verdade, e agora? Sim, eu já tinha saudades também de voltar a SIC, sem dúvida alguma. E acho que foi no projeto ideal. Estou a gostar imenso e acho que é uma novela de muito boa qualidade. E muitos parabéns também pela tua apresentação. Olha, estás preparado agora durante meia hora e te respondendo aqui aos comentários, perguntas, os teus fatos. Então não podíamos começar da melhor maneira, não é? Porque a Constância diz, adoro-te em letras maiúsculas. Olha, e a Constância pergunta o que é que tu aconselhas para quem quer representar, ou quem está agora a começar, e temos aqui assim, mas estão-nos a ver bem, pergunto o que é que tu aconselhas para alguém que está a começar e tem vergonha, receio de fazer as coisas mal e de não se lembrar de dizer as deixas. Primeiro ponto é, na minha opinião, não ter vergonha, não é? Um ator não pode ter vergonha e eu acho que isso é o mais importante de um ator, é conseguir estar em platô e sem problemas nenhum, sem receios. E esse é um dos pontos importantes que devemos ter, é não ter vergonha, não é? É podermos demonstrar tudo aquilo que temos, os sentimentos que temos e não pensarmos que está uma cama à nossa frente, não é? Claro. Temos que lidar com a pessoa com quem estamos a contracenar, como se fosse de facto vida real. E depois é assim, eu acho que acima de tudo tem-se gostar muito de se ser ator para se continuar nesta carreira, porque é uma profissão um pouco ingrata, nem sempre temos trabalho, é uma profissão que é muito difícil, apesar de as pessoas acharem que fazer televisão é fácil e é muito bonito, não é? Porque por vezes, e eu falo também especialmente dos técnicos que estão connosco, eles estão lá das 8 às 8 da noite, das 8 também às 8 da noite, é muito complicado, é um trabalho árduo e só mesmo com muito amor é que nós conseguimos seguir com esta profissão, eu acho. É verdade, vocês gravam muito, depois chegas a casa e o trabalho não acabou, porque tens que estudar os testes. Estudar os testes a seguir e pronto, acaba por ser complicado, não é? Temos que estar mesmo para fazer isto. Tal como qualquer outra profissão, eu acho que nós temos que gostar para realmente fazermos bem, não é? E tens que te empenhar a sério. Ainda na pergunta da Constância, ela pergunta se tu tiraste mesmo o curso de representação ou outro? Ok. Infelizmente, não tirei, ou seja, eu não tenho qualquer tipo de curso de representação. A minha formação passa mais um bocadinho pela experiência que eu fui adquirindo ao longo deste tempo, que fui estando em televisão como em teatro. Há pouco, há cerca de 3, 4 anos estive a fazer simplesmente teatro só e acabei por agora voltar a fazer televisão, mas a experiência que eu tenho é pura e simplesmente a experiência que fui adquirindo ao longo deste ano. não tenho nenhum curso, porém esse é outro plano que eu acho que quem quer ser ator tem que seguir. Pode tirar um curso, sei lá, no conservatório, por exemplo, que acaba por ser importante porque acaba por nos dar muitas bases e ferramentas para utilizarmos depois nas determinadas personagens que vamos fazer. Exatamente. A formação nunca é demais, não é? A formação nunca é demais, sem dúvida alguma. Maria Santos. De cumprimento. Olá, Diogo. Desde pequena que me lembro de te ver na TV e na SIC. Qual foi até agora o trabalho que mais gostaste de fazer na SIC? Na SIC? Eu estou, não é, pode ser estranho eu estar a dizer isso, mas eu estou a adorar esta novela sem dúvida alguma, eu estou a gostar mesmo muito, até pelas pessoas que estão envolvidas também, que acabo por me identificar muito com elas. Mas eu posso referir também se calhar a Floribela, que eu acho que foi um sucesso, sem dúvida a nível nacional, em Portugal, foi um sucesso incrível, nós tivemos quase dois anos em gravações e acabámos por criar ali uma família que até hoje há muitas dessas pessoas que eu ainda estou e não me esqueço, não é? E eu acho que esse, sem dúvida, pode ter sido um projeto que me marcou a mim muito e do qual eu também fico muito orgulhoso de ter feito parte, não é? E que marcou uma geração. E marcou uma geração, sem dúvida alguma, marcou uma geração, foi um sucesso tremendo e as pessoas, acho que todas, conhecem isso. Comentário da Margarida, quando não estás a trabalhar, o que é que gostas de fazer? Atualmente é difícil, não é? Passas muito tempo a trabalhar. Eu gosto, acima de tudo, de estar com a minha família, não é? Aproveitar os poucos momentos que eu tenho para estar em família. Gosto de estar com os meus amigos, gosto, sei lá, gosto de sair, gosto de... Coisas de ordem. Coisas de ordem. Coisas de ordem de 23 anos, eu acho isso. Gosto de jogar futebol, às vezes, com os meus amigos também. Portanto, não sei o que dizer mais. O que te dá jeito para o personagem, não é? É verdade, exatamente, vou treinando, não é? E acaba por ser também, pronto, acaba por ser um treino para o personagem. Exato. Comentário do João Pedro, como é que é contracionar com uma das personagens mais odiadas da novela e ainda teve que fingir que se é completamente apaixonado por ela? Personagem da Mariana Pachete. E é isso que as pessoas, às vezes, na rua, me acabam sempre por referir. Larga a Catarina, não andes com a Catarina porque ela faz-te mal. Mas é giro isso e eu acho que é giro lá do bom do Leandro, que apesar de saber que a Catarina não é assim tão boa pessoa, não é? Acaba por fazer com que o amor vença neste caso. Porque ele, apesar do que lhe dizem, do que ele assiste, tudo aquilo que é de mal na Catarina ele acaba por ver um lado positivo e não deixa de gostar dela, não é? Que ele é mesmo muito apaixonado. Ele é muito apaixonado. Não há volta. Não há volta. Exatamente, não há volta. Mas, no entanto, agora nós começámos a ver o Leandro aí com outros interesses. Pois, agora. E vem de encontro ao comentário da Maria João Barbosa, que pergunta se o Leandro está mesmo a começar a gostar da Priscila, é sério, se já esqueceu a Catarina, se gostava mesmo que o Leandro e a Catarina acabassem juntos, olha, alguém que pode ser eles. É assim, eu não sei se posso adiantar muito, mas... Pode, um bocadinho. Um bocadinho só. A minha opinião é que o Leandro é totalmente apaixonado pela Catarina. Independentemente de se aparecer agora a Priscila, neste caso, que é o que vai aparecer a breve momento, já está aparecendo. Está entusiasmado. Ele está entusiasmado. É isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Ele está entusiasmado, mas eu não acredito que ele esqueça a Catarina. Eu acho que ele vai continuar a gostar sempre da Catarina e eu acho que, a dar altura, se a Catarina voltar a aparecer na vida dele, eu acho que ele não vai conseguir desistir. Eu tenho um palpite que isso poderá acontecer. Mas atenção, não quer dizer que seja isto. Tem que assistir para ver. Porque a Catarina é capaz de tudo. A Catarina é capaz de tudo. A Catarina ainda consegue tudo, exatamente. Comentário do Luís. Fora da novela, também és um craque da bola e já agora és mesmo do Futebol Clube do Porto. Já respondes, gostas de dar uns toques com os teus amigos, não é? Quanto aos clubes... Essa pergunta... É difícil. É difícil, exato. Não, não é difícil. Não é difícil. Não tem nada de difícil, mas ao mesmo tempo tem. Eu vou explicar então. Eu gosto muito de jogar futebol. Joguei futebol durante imenso tempo, quando era miúdo, depois tive que deixar, porque não conseguia conciliar o futebol com os estudos e com as gravações. Foi uma época difícil para mim, porque eu gostava realmente de jogar futebol e queria seguir o futebol. Acabei por optar pela representação e agora simplesmente faço de vez em quando uns jogos com amigos e é mais para o divertimento. Conta ao clube, posso dizer uma coisa e é mesmo de coração que eu vou dizer. Eu conheci o Futebol Clube do Porto e as instalações agora, quando fomos chegar para lá. E eu tenho um total agradecimento ao fazer, porque foram exemplares comigo, trataram-me de uma forma muito boa mesmo e eu fiquei a admirar muito mais o Futebol Clube do Porto, a respeitar o Futebol Clube do Porto e fiquei de facto a perceber que também ganham imensos títulos por isso, porque são determinados, são profissionais ao máximo e eles merecem os títulos que ganham. Porém, posso dizer que não sou do Futebol Clube do Porto, mas é um clube muito grande e um clube com muita história e eu acho que tem que haver isto, não é? Tem que haver tal Futebol Clube do Porto como o Benfica, como o Sporting, tem que existir. Senão também não teria piado, eu acho. Se afaste-te. Não, mas a atenção, tudo o que eu disse é mesmo verdadeiro. É mesmo verdadeiro. Fui tratado no Porto, eu e o José Raposo, tal como a equipa técnica, fomos tratados muito bem. Sem dúvida alguma, é um clube muito grande. Está respondido. Está respondido, exato. Posso também dizer o meu clube, não sei. Eu acho que podes. Pronto, sou do Benfica. Olha. Mas eu acho que temos que nos respeitar todos uns aos outros, do Benfica, do Sporting ou do Porto. Claro que sim. Tem que haver fair play. Fair play, exatamente. E temos que olhar para o desporto como um desporto. Lá está, não podemos olhar para o futebol como uma rivalidade ou como uma guerra. Concordo plenamente. Eu acho que isso não tem que ser feito. E atualmente está a existir um bocadinho isso e é pena, porque temos que ver o futebol como entretenimento. É verdade. Olha, o comentário do Eduardo Rodrigues, bom, ele diz que nunca vê as novelas, mas que admira esta novela, Coração do Ouro, porque é diferente das outras, e pergunta se tu, Diogo, tens a mesma personalidade do Leandro, na vida real, e se for assim, se és amigo para todos, abraços e continuação de um bom trabalho a toda a equipa. O Leandro tem alguma coisa a ver com o Diogo? É o Eduardo. O Eduardo, eu confesso que sou totalmente o oposto do Leandro, na verdade. O Leandro é muito apaixonado, o Leandro só vê a Catarina, na verdade. Eu não sou muito assim, é um mal facto. Não me identifico muito no Leandro nesse aspecto. Em relação aos amigos como tu falaste, eu sou como o Leandro, eu tenho muita facilidade a fazer amigos, eu acho, e às vezes acabo por ficar, por pagar um pouco caro em relação a esse aspecto, porque pronto, acabo por apanhar umas desilusões, mas pronto, mas eu também sou nesse aspecto como o Leandro, sou de facto amigo do amigo. És uma procuração. Exatamente, também. Sim. A Jibana diz, ainda não lembro quando entravas nos Morangos, que idade tinhas quando começaste? Quando comecei tinha 10. Tinha 10 anos, era muito pequenino. Nos Morangos tinha 11. Sim. Bom, tipo, dos 10 aos 17, fiz apenas e só por visão. Depois, dos 18 até então, até aos 23, fiz pura e simplesmente teatro e agora volto a fazer televisão, com também algum tempo para fazer teatro e também estou a fazer cinema. Ai, é bem interessante. O que é bom. Consegues fazer um bocadinho de tudo, não é? Que é ótimo. Sim, vai-se tentando fazer ao máximo o que vai aparecendo e o que nós queremos fazer também, não é? O que é bom nesse sentido, porque se conseguimos conciliar e fazendo o que se gosta, eu acho que é maravilhoso. A Joana ainda perguntou o que é que tu gostas mais e menos no Leandro e depois se o Leandro diria o que são parecidos, mas é essa já respondeste. O que é que te irrita mais? O que é que te irrita mais no Leandro? O que é que te irrita mais no Leandro? O que é que te irrita o facto de ele ser tão... de ver toda a situação da Catarina e de ver como é que ela funciona e de saber toda a maldade dela e ao mesmo tempo continuar do lado dela, apoiá-la em todos os momentos e gostar de facto dela. E isso de facto às vezes irrita-me. É um bocado. Irrita-me, é verdade, é mesmo. Às vezes irrita-me o facto de ele estar sempre atrás da Catarina e de em nenhum momento ele acabar por meter ali um travão e tentar fazer com que ela perceba que ele também tem valor, não é? E ele acaba por pecar nesse sentido e eu não me identifico com o Leandro nesse aspecto. Mas pronto, acho que é isso que me irrita mais no Leandro. Mas vou lá, depois também percebo que o rapaz está apaixonado, não é? Pois, o amor é tramado. É tramado, é tramado. É mesmo. Olha a Luísa, diz que és muito giro, que acho muito a boa personagem e pergunta-se que o Leandro vai ficar com a Catarina no final. Nem tu sabes, não é? Ou sabe? Mais ou menos. Mais tem de ver. Tem de ver, eu não posso de facto dizer. E eu acho que é mais entusiasmante não se saber. Eu já sei mais ou menos, acho eu, que será essa, pronto, o final da história. Não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que, pronto, não sei. Não posso dizer mais. Eu acho que o Leandro, depois desta luta toda, me merecia. Seguirão pode me assegurar, não sei. Mas não se sabe. Tem de ver. É isso. Acho que tem de ver. Aceitamos palpites. Sim, exatamente. Maria João, qual é o projeto que mais gostaste de fazer? Já preferiste-te aqui na CIC? Sim, foi real. De todos a tua carreira. Dos maiores sucessos, não é? E a verdade, isto que eu disse há pouco, também é verdade. Eu estou a gostar imenso de fazer esta novela do Coração de Ouro. E é mesmo verdade, não é por estar agora aqui, eu refiro isso todos os dias aos meus colegas, que está a ser totalmente gratificante para mim, e eles também estão a gostar imenso. E eu acho que também é importante estar a fazer parte de um projeto com tanta qualidade. Eu acho que é muito bom para mim, e só tenho nada a agradecer à CIC e à ESP. A Petra pergunta qual foi a primeira novela em que apareceste. Foi na TV? No Amanhecer, sim. No Amanhecer. Foi a tal que começaste com... Com 10 anos, exatamente. Não é duro para um miúdo de 10 anos ter este ritmo de novela, de gravações? É complicado, sem dúvida alguma que é complicado, porque acabamos por ter menos tempo. Um miúdo de 10 anos quer é divertir-se, quer é jogar futebol, quer é estar a brincar, não é? E é isso que tem que ser feito. No entanto, eu nunca o deixei de fazer, e os meus pais nunca me obrigaram a nada, sempre disseram que eu fazia aquilo que eu quisesse. E eles não me obrigaram, simplesmente eu continuei porque quis, de facto. Mas acabamos por crescer um bocadinho mais, e eu acabei por crescer um bocadinho mais nesse sentido, sempre tive mais responsabilidades também por isso, mas sempre consegui fazer tudo, ou seja, sempre consegui estar a brincar com os meus amigos, sempre consegui ir à escola e nunca chumar, e consegui, de facto, entre os 10 e os 17, sempre fazer televisão com pouco espaço de paragem, de intervalo, exatamente. E sempre consegui fazer tudo, portanto eu acho que quando gostamos do que fazemos, eu nem considerava um trabalho e nem pensava que era de facto um trabalho, eu também quando ia gravar me divertia e acabava por ser interessante nesse sentido, portanto é difícil, sem dúvida que é, porque temos o tempo muito mais ocupado, mas se fazemos com gosto, acho que não tem problema nenhum. Já há pouco respondeste a esta questão, é o comentário da Cita Almeida, e pergunta-se se vocês tiveram que treinar o sotaque ou tiveram algum tipo de preparação, isso é fácil representar com uma forma de falar diferente do que estamos habituados? Há pouco falaste que já em casa, quando lês os textos... Às vezes já, e até mesmo quando saem do estúdio, chega a casa, acaba por sair, às vezes. Mas nunca tiveram mesmo umas aulas? Não, 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 nunca tivemos nenhumas aulas, inicialmente até se ponderou em ninguém fazer, para não se arriscar muito, não é? Mas eu acho uma coisa, e eu vou dizer isto que faz sentido, todos nós que tentamos ali fazer o sotaque do Porto, e não somos do Porto, ninguém está a ironizar nada, estamos a representar o nosso país, e é isso que eu acho que as pessoas do Porto e do Norte têm de perceber, é que nós estamos a fazer um trabalho em que estamos a tentar ao máximo representar o povo do Norte, não é? E nós não estamos a ironizar ninguém, não estamos a brincar com ninguém, estamos a representar Portugal, e eu acho que isso é um facto de orgulho, não é? Porque quase, eu não me lembro de ver nenhuma novela, ou se aconteceu, ou foi há muito pouco tempo, em que houvessem personagens do Norte, não é? Apesar de não serem do Norte, nós não somos do Norte, ninguém é do Norte, mas representarem o povo do Norte, eu acho que isso é importante, e é bom cada vez mais as novelas... Decentralizarem, não é? Exatamente, não ser só Lisboa. Não ser só Lisboa, eu acho que isso faz sentido. E nas perguntas, se as pessoas te conhecem quando vais ao Porto? Sim, no Porto sou sempre muito bem recebido, porque eu para já adoro o Porto, adoro aquela cidade, sinto-me sempre muito bem no Porto. E sim, eles lá, eu acho que têm uma mística diferente, são muito mais receptivos, recebem muito bem as pessoas, e lá como vêem a novela, e como estamos a representar também um pouco o povo do Norte, eles ainda nos recebem melhor. E isso é muito bom, e sempre que vou lá adoro, adoro. Almoço bem, já muito bem, estou sempre bem lá. Sim, vocês também gravam algumas vezes lá em cima, não é? Sim, gravamos muitas vezes, gravamos muitas vezes lá em cima, e é giro esse carinho das pessoas, e é bom receber esse afeto, porque acaba por fazer com que nos dê força para continuar. Olha, um beijinho para o pessoal do Porto. Olha, a Mariana pergunta qual foi a maior loucura que já fizeste. Qual foi a maior loucura que já fizeste? O que é para mim ser um bom ator? E como é que descobriste que era isso que querias fazer? O que é para mim ser um bom ator? Eu acho que o bom ator é um profissional que deixa-te no decor, ou seja, que não tem qualquer tipo de problema de expor sentimentos e de se entregar. Eu acho que esse, de facto, é o ator mais natural, pelo menos, e o que consegue passar mais facilmente emoções. E qual era a outra pergunta? Desculpa, agora perdi-me. Ah, quando é que descobriste que querias ser ator, que querias fazer isso à tua vida? Ah, quando é que descobri que ser ator, foi por acaso. Na verdade, eu, quando tinha cerca de quase 10 anos, eu brincava em casa com os meus primos, com o meu irmão, e na altura do Natal, e fazíamos vídeos a brincar, e depois, na noite de Natal, mostrava a família, e a família gostava imenso. E acabou por surgir por acaso, ou seja, eu fui a um cacinho na Feira Popular, na altura, um cacinho que era aberto para toda a gente, cerca de 20 e tal mil pessoas, não sei o certo, e era para uma produção que ia começar, na altura, o homem de ser, e eu fui simplesmente arriscar, porque nem sequer fazia a mínima ideia, nem acreditava que iria ficar, nem tinha esse intuito, fui apenas e só para... Não, deixa lá ver o que é que acontece. E acabei por ter a sorte passado seis meses, ser um dos 10 escolhidos para essa produção que queria começar. Dos 10 fiquei eu, foi pura sorte, na minha forma de ver. E pronto, depois aí é que comecei a ganhar também a paixão de ser ator, porque acho que antes disso não ambicionava, nem sequer pensava. E olha, o comentário da Luísa está relacionado com isso, o que é que os teus pais disseram quando lhes começaste a dizer que querias ser ator, se eles apoiaram-te ou... Luísa, os meus pais sempre me apoiaram, e essa foi de facto a força que eu tive para continuar a fazer isto e para continuar e para estar aqui hoje. Eles nunca se opuseram a nada, e no dia em que eu dissesse que não queria continuar, eles eram os primeiros a aceitar essa decisão. Nunca me obrigaram, sempre estiveram do meu lado, e isso também é importante para eu hoje ser o que sou. É sempre bom ter esse apoio, não é? Sem dúvida alguma, é o base da minha vida, a educação que eu tive. Lara, é dificil manter a forma com essa rotina tão pesada de horas a gravar e voltar para trabalhar? Consegues? Não, não consegui. A pergunta... Não tem a forma? Sim. Apesar de ter tantas horas a gravar e voltar para trabalhar, o que acho que o que ela quer é perguntar é se para ti é de fácil continuar a fazer exercício, ir ao ginásio, eventualmente... Eu confesso, eu vou confessar, eu não tenho feito muito, na verdade. Olha... Eu até fiquei um bocadinho mais gordinho. Com esta rotina eu poderia ter ficado mais magro, mas não. Acabei por ficar um bocadinho mais gordinho. Mas é assim, às vezes, sempre que tenho tempo, eu gosto mais de jogar futebol, na verdade. E aproveito um tempo livre comigo com os meus amigos e vamos jogar futebol de vez em quando. Há sempre um tempo para tudo. Também não estamos todos os dias, a todas as horas a gravar, não é? Sim. Portanto, há sempre um tempo para fazer alguma coisa. Comentário do Simão. Qual é o teu plano B para a vida caso a representação não funcione? Tens algum? Na verdade, não. Na verdade, vejo-me apenas e só a fazer isto. E é complicado, porque, lá está, como eu disse há pouco, é uma profissão muito ingrata, porque nem sempre temos trabalho e hoje podemos ter, amanhã podemos não ter. Mas, eu ainda fui para a faculdade, fui tirar um curso na altura de administração, mas surgiu a hipótese de eu voltar a trabalhar como ator em teatro e acabei por desistir do curso e dediquei-me ao máximo aqui na profissão de ator. No entanto, não tenho um plano B, Eduardo, não. O Simão. Simão. Simão, não tenho um plano B e eu acho que é mau, porque devia ter, de facto. Mas, pronto, eu vou continuar a fazer isto com paixão, para que, de facto, continue a ter muitos trabalhos para o meu. Eu acho que sim, acho que vais conseguir. Claro que sim. A Madelena pergunta se, para além da representação do futebol, tens interesses que possas partilhar? Outros interesses? Outros interesses. Não sei, olha, gosto muito do verão, gosto de ir à praia, gosto do tempo, de bom tempo, não gosto deste tempo agora, do frio, do rio, do teste. Gosto de viajar também, sei lá, gosto, vou muitas vezes ao Porto, como disse há pouco também, gosto de conhecer Portugal ao máximo e, quanto posso, também gosto de viajar para outros sítios, não sei mais, não me lembro assim de mais nada. Sei, muita razão. Mas, sabe o que eu disse? Qualquer interesse que um rapaz de 23 anos normal tenha. Claro. Ainda o comentário da Madelena, outro comentário. Como é servir à mesa? É um trabalho de muita honra, mas que normalmente recebe pouco a preço. Tiveste de aprender com alguém? Sim, de facto. É um trabalho que não tem... As pessoas olham para o empregado de mesa e não dão um grande valor. Eu passei a dar mais valor a partir do momento em que comecei a ter aula, tive cerca de quatro aulas de hotelaria, portanto, umas aulas muito resumidas ao máximo, simplesmente para o trabalho que queria efetuar lá no restaurante. E é um trabalho muito... Lá está, é um trabalho que eu, pelo menos, quando vou ao restaurante não olho muito para um empregado. Nunca tinha percebido. Nunca tinha percebido, de facto. E nunca dava valor a isso. Lá está. Não olhava muito para o trabalho que o empregado faria. Agora, se calhar, já dou mais valor ao trabalho que ele faz e percebo muito mais que é um trabalho tão bem difícil, não é? Sim, sim. E não é fácil, não é nada fácil. E pronto, eu olhei no restaurante, tento me ajeitar ao máximo, mas não tenho a parícia que o empregado de mesa, a profissional, tem, não é? Ah, mas é o suficiente para impressionar. Sim, para impressionar um bocadinho, pelo menos. A Isabel pergunta se tu gostas de cozinhar. Adoro. Por acaso, gosto de cozinhar. E como é que é a tua especialidade? Vá, partilha com o arroz. Eu faço, eu adoro arroz. Com qualquer coisa eu adoro. Por exemplo, um outro dia, há pouco tempo, fiz um arroz de marisco e ficou muito bom. Eu agora tenho cozinhado mais pelo simples facto de estar a viver agora só com o meu irmão, há cerca de dois meses, e então fui obrigado a fazer as lides domésticas, não é? Ou seja, cozinhar, lavar a louça que eu odeio, limpar a casa. Eu não fazia isso antes porque vivia com os meus pais. E pronto, lá está, não dava muita importância a isso. Agora faço e adoro cozinhar. Por acaso, é das coisas que eu mais gosto de fazer em casa. É cozinhar. Muito bem. E vou aprendendo. Eu evento imenso. Eu vou metendo ingredientes e ver o que é que dá. Eu acho que esse aqui é o momento. E geralmente dá sempre um bom resultado. Olha, muito bem. Temos aqui outro talento. Olha, Ana pergunta, grandes viagens, se já fizeste? Se não, aonde gostarias de ir? Eu gostava de ir ao Brasil. eu tenho família no Brasil e certamente irei brevemente vamos ver agora podíamos ir para lá, não é? o Igor Marquesi que esteve connosco, ele foi para o Brasil agora e diz que aquilo está maravilhoso lá, e está calor, é isso que eu gosto eu gostava de lá estar neste momento mas pronto, também estou bem aqui eu gosto muito de Portugal, eu adoro Portugal e quando não vais lá o comentário da Teresa desculpa, pergunta se gostas de visitar a Régua, não é o Rio de Janeiro mas também é muito bonito e o que é que gostas mais da zona? da comida, estadia ou do vinho? exato, eu vou dizer uma coisa eu acho que muitos de nós portugueses não temos noção do país que temos mas não temos mesmo noção nós temos um país belíssimo um país com muita qualidade e não sabemos às vezes aproveitar a qualidade que temos a Régua foi muito bom regressar lá porque o primeiro projeto que fiz foi na Régua exatamente no hotel onde eu fiquei na altura fiquei agora e trouxe-me recordações muito boas e eu adoro lá estar para já a comida excepcional eu sempre que lá vou como muito bem nós estivemos no hotel no Vila Galé passo também a dizer e comi como nunca comi é maravilhoso é maravilhoso estar na Régua é ótimo tem paisagens incríveis incríveis a vista do meu quarto era brilhante tens logo ali o rio não é? exatamente a janela uma coisa linda e de facto eu acho que nós temos que dar mais valor ao que temos sem dúvida porque temos um país incrível muito bonito mesmo e para quem ainda não foi à Régua vão lá até a Régua sem dúvida o Eduardo pergunta que livro recomendas um que tenhas lido recentemente e queiras partilhar? eu confesso eu não sou muito de ler é uma verdade eu não faço muito devia fazê-lo mais portanto não te consigo o Eduardo não é? sim Eduardo não te consigo dizer assim nenhum livro agora mas sou-te perguntar um filme se calhar um filme tem um filme muito bom que eu guardo sempre até porque tem um dos atores que eu mais gosto que é o Desa Washington Man on Fire por exemplo é um filme muito interessante que eu gosto aliás quase todos os filmes que ele faz eu adoro e tu vais ao cinema assim com muita frequência é, não tenho ido agora muito porque tenho gravado e utilizo os tempos de livros para outras coisas mas de facto era algo que eu fazia antes com muita frequência e que agora não faço infelizmente mas acho que é importante e acima de tudo também ir ao teatro as pessoas não vão ao teatro e é importante e assim ir ao teatro é uma arte que temos que preservar e continuar a guardar porque é uma arte que infelizmente o nosso governo não apoia e eu acho que é uma pena porque a arte faz parte de um país é verdade sim e já te pediram autógrafos em sítios estranhos pergunta a Aida já aconteceu sim de facto já aconteceu ou queres perguntar connosco mas eu tenho sempre para lidar bem com isso eu tento sempre ao máximo assinar eu prefiro tirar uma foto porque eu acho que uma foto é muito grande do que um autógrafo não é? sim agora é mais significado mas lá está eu tento ao máximo assinar no papel mas se me pedirem muito para assinar no sítio eu posso assinar então é ok mas vamos tentar imaginar qual é que terá a sítio mais que sítio não vale a pena dizer sabes que já estamos mesmo quase a terminar isto passou muito rápido mas para finalizar eu vou ler aqui o comentário da Ebna ela pergunta que castigos gostarias que o Leandro desse à Catarina para finalizar em grande porque eu acho que ela há para merecer ali uma boa lição exatamente eu acho que ele devia dar mais para trás eu acho que ele devia se mobilizar mas é difícil não é? exatamente e aí é que eu acho que ela conseguia conquistá-la e conseguia perceber de facto se ela gosta dele ou não e ele não faz muito isso e acaba por pecar nesse sentido porque como gosta tanto dela e está mesmo obcecado ele acha que se calhar ela também pode gostar um bocadinho dele eu acho que no fundo ele também não tem total certeza se ela gosta dele eu acho que ele também é ciente de que ela está com ele porque se aproveita também de determinadas circunstâncias que lhe dão jeito não é? e ele como gosta dela simplesmente acaba por ceder e fica com ela mas eu acho que ele devia ser mais mais firme e não 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 ser tão bom para ela vamos lá ver agora vamos ver futuramente o Leandro vai aprender umas coisas sim vamos ver vamos ver tem de ver muito obrigada por teres feito o convite por teres estado aqui connosco obrigado e quanto a nós até daqui a duas semanas beijinho a todos um abraço e aí Obrigado.